Tira o pé do chão De mim possa fluir As águas profundas Que vivem em ti Pra dentro de mim Venha me inundar Ei, vai Que possamos ver o céu descer Ou com tua glória Nos leve a conhecer O céu com você Pode rugir Oh, oh, oh Estamos aqui Venha em ti Ah, meu coração Ouço o grito dos apaixonados Que acha riso aos desesperados Que todo choro Virem a adoração Cantando juntos por uma nação Ouço o grito dos apaixonados Que acha riso aos desesperados Que todo choro Virem a adoração Cantando juntos por uma nação Ei, vai Que dentro de mim possa fluir As águas profundas Que vivem em ti Pra dentro de mim Venha inundar Ei, pai Que possamos ver o céu descer Ou com tua glória Ou com tua glória Ou com tua glória Nos leve a conhecer Cantando juntos por uma nação Cantando juntos por uma nação Ouço o grito dos apaixonados Que acha riso aos desesperados Que todo choro Virem a adoração Cantando juntos por uma nação Ouço o grito dos apaixonados Ouço o grito dos apaixonados Que haja riso aos desesperados Que todo choro Virem a adoração Cantando juntos por uma nação Glória a Deus 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri